Bom, hoje finalmente a gente vai saber quem que vamos pegar nas oitavas da Champions League. Já saiu um vídeo de manhã, esse é o segundo vídeo do dia e se você tá assistindo isso aqui, só segue essas instruções aí. Seguindo essas instruções, já já tem mais um vídeo aqui de Master League, a gente vai com tudo nessa fase final aqui pra tentar alguma coisa com o Barcelona. Bom, a série tá insana, a Rafinha jogando demais, meu Deus, como a Rafinha tá jogando, cara. É impossível, véi, é impossível. Deixa uma mensagem aí pro Rafinha, deixa uma mensagem pro Rafinha e diz assim Rafinha, é o seguinte, mano, você tá merecendo levantar a taça da Champions. Já fala isso daí, perda que é iludida, perda que é iludida. Bom, o time do Barça tá aqui, a gente tá com jogadores de tal janela de transferência, o problema do Barcelona é simplesmente o quê? Dinheiro. Nós não temos dinheiro pra contratar mais nenhum jogador e vocês falaram, faz o seguinte, mano, deixa esse jogador do Ronaldinho extra pra depois, a gente não precisa contratar na temporada que vem, talvez renove, talvez vocês mudem o jogador, é que a gente tem a opção que talvez vocês escolham outro treinador, outro olheiro e tal, e aí não possa contratar mais jogador jovem. E jogador jovem, teoricamente, dependendo da posição, é mais barato. Então se não aproveitar agora, se mudar o Ronaldinho, não vai dar pra contratar. Então é o que eu fiz, baseado no que a gente pode fazer ainda, eu coloquei um jogador aqui, da idade mais baixa que tem no jogo, que é 15 anos, até 25, que é o máximo que o Ronaldinho pode, e coloquei um valor de mercado de 0 até 10 milhões, certo? A gente vai achar algum jogador aqui que pode ser interessante futuramente, de repente o cara vai valer daqui a temporada 5, pra gente usar esse bônus do Ronaldinho, já que a transferência a gente pode contratar ainda. Pensando nisso, o jogador que tem mais over é o jogador nosso, que é o Fati, que tá aqui antes do Fati, mas é o seguinte, a gente também tem o Euroberto, cara, olha só que legal, a gente também tem o Euroberto aqui, que tem um valor de mercado ali na casa dos 2 milhões de euros, olha só o Euroberto aí. A gente também tem o Silas, tem o Demsgard, que tem 8 milhões, que tá a Sampdoria, a gente também tem o Roger Guedes, que tá valendo 9.5 milhões de euros, olha só, bastante dinheiro, e também temos o Montiel, que tá na Sevilha com 20, a gente ainda tem o Guilherme Arana, né, que tem vários 5 milhões e tá ali com 25 anos, e o Andrés Pereira, que tem 10 milhões e tem 25 também. A gente também tem o Mbabu, que tem 25 e tá com 80, ou seja, tem muitos jogadores, tem muitos, cara, tem muitos, dá pra trazer qualquer um desses daqui, a gente ainda tem o Soteudo, e ainda tem o Arthur Cabral, inclusive tem vários jovens brasileiros aqui, e isso pode ser interessante futuramente, hein. Temos também o Felipe Jonathan, com 3 milhões e 24 anos e 79. Temos também Claudinho, que não tem nem 1 milhão, tem 25 anos e 79. Olha só o tanto jogador que poderia vir pro Barcelona aí. Luiz Araújo é outro também, com 25, 79. Fernando Silva também. Bom, desses daqui, obviamente, tirando o Ansu Fati, qual que você gostaria que talvez viessem pra cá? O que você acharia legal de trazer desses jovens jogadores aqui pro Barcelona? O que você acha que precisa? A gente tem vários laterais ali, tem o Montiel, tem o Guilherme Arana, a gente também tem o Mbabu, a gente também tem outro lateral ali, como o Foyt, a gente tem o Felipe Jonathan, tem muito lateral bom aqui, que inclusive pode substituir o Firpo na próxima temporada, caso ele saia. Bom, vamos enfrentar o Alaves, então, hoje, após a derrota do Barcelona. A galera falou, pô, não era pra você ter jogado no modo treinador, dava pra ter ganho e tal, se jogasse normal. Com certeza, poderia ter ganho, poderia ter perdido também. Mas, era uma estratégia que a gente ia utilizar, que é usar o modo treinador, né? Pra ter alguma utilidade aqui numa competição, no caso, foi na Copa do Rei, que era a competição. E você vê que o Barcelona não conseguiu vencer, mesmo a gente mexendo no time e tal. Não sei se é uma coisa muito nivelada, mas a gente acabou perdendo. E aí acabou deixando a Copa do Rei. Não acredito que a gente iria vencer o Real Madrid, caso a gente chegasse na final ou pra frente do Atlético e tal. Mas o time tá bem bacana. Enfim, só não deu pra vencer mesmo. Talvez a próxima temporada eu escolha outra competição pra fazer isso. Talvez uma pré-temporada. Talvez uma competição diferente. E jogar a Copa do Rei inteira. Talvez alguns jogos da La Liga também seria interessante. Vamos lá então contra o Alavés pra gente tentar começar bem este episódio. A gente vai começar aí com o craque do time. O craque da primeira temporada. Não, do meio da primeira temporada. O craque pra mim. Ó, eleito aí. Tá aparecendo a foto aí do Rafinha. Pra mim, ele é o cara. O cara do time até o momento. Rafinha. Meu Deus do céu, cara. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Uma das maiores surpresas que eu tive aqui. Em séries de Master League. Eu contratei ele achando que ele ia ser um jogador que ia brigar com o Ferran Torres. Eu falei, ó. Ele vem pra brigar com o Ferran. Ele não vem pra ser titular. Eu deixei bem claro que a gente contratou ele. Ele tem o over maior. Mas ele vem pra brigar com o Ferran. Porque o Ferran vai evoluir. Cara, o cara simplesmente não deu chances pro Ferran, velho. Tudo bem. O Ferran joga. Entra quase todo jogo. No segundo tempo e tal. Mas, assim. Sobrando, Rafinha. Sobrando demais, cara. É inacreditável o desempenho do Rafinha, cara. Gostando demais do desempenho dele. Vai, vai, vai. Alba. Vamos! Alba Neyang. Pra fazer mais um pro Barcelona em cima do Alavés. Lindo o gol do Alba trabalhando. A gente sempre tá com a mesma instrução. Tic-tac. Tocar, receber. Tocar, receber. E quem deu assistência? Ele mesmo. O homem, o eleito, o melhor jogador da primeira temporada aqui pelo Barcelona. Rafinha. 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 Jogando demais, demais. E o gol do Alba Meyang. Que vem numa disputa ali com o Memphis, né? Atualmente, o Alba ainda é titular. Atualmente. Vai ver o cruzamento! É gol do Alavés! Joselu é o nome dele. Olha lá o gol do Alavés. Um bacilo ali. O cara fez uma virada de jogo espetacular, né? Olha só essa virada de jogo que o cara deu aí. Ela dominou. Olha, deu um tapa, mano. Aí eu colocaram o Daniel primeiro tempo. Eu tô falando pra gente tentar colocar mais o 10. Ele colocou mais o 10. Ele começou o jogo, o Daniel já tá puxando a perna. Mas era dele, né? Era pra ele estar lá em cima. Mas ele tava cansado, cara. Aí complicou a situação porque a gente tomou um gol. Empate. Se tem um bagulho que eu tô falando é complicar a situação, né? A situação do Barcelona já é complicada. Eu fico falando toda hora isso daí. Aí piorando mais ainda. Um a um. Porque quanto mais a gente tende pro empate ou pra derrota, mais o Real Madrid estoura lá na frente, né? O Daniel. Já vou ter que tirar o Daniel no começo, cara. O Daniel já começou. Em detalhe, hein? A seta dele tá flat, hein? Ele tá cansado, não. Já vamos tirar ele ali. Sinto um problema ali nele quando ele tá acima, mano. E se ele tiver com a seta pra cima ainda, ele consegue jogar bem. Mas se não, eu acho que eu vou até tirar o Busquets nesse jogo, cara. O Busquets tem que jogar todos os jogos. É o cara que mais jogou, cara. E o cara que mais ajuda. Aí vê que a gente tem vencido os jogos, né? Aí acha que é só o Rafinha lá na frente. Só o De Jong, só o cara. Mas na verdade, cara, o cara que dá mais substância, pô. O cara que dá mais sustância, vamos dizer. Tem que ter essa palavra? Não tem, né? Sustância, pô. É meio o seu madrug isso aí. Mas o cara que dá mais peso ali no meio de campo e que ajuda mais a marcação é o Busquets, cara. É o que mais ajuda. É o cara que não aparece. É tipo o Casemiro. Assim, aparece, mas nem sempre aparece. O momento mais importante do gol. Vamos lá, Frank. Vamos lá, De Jong. Vamos lá, De Jong. Tocou no meio. Alba, Miang. O goleiro pegou. Agora a gente vai com quatro atacantes. Joguei o Memphis lá na frente junto com... A gente tem a parte alta agora muito boa e a parte baixa também. Vamos lá, Pedro. Pode tocar atrás aí. Aí vem o Jordi Alba. Ele também finaliza bem. Jordi Alba. Quer dizer, finalizar bem é aquele... Depende do bem que você chama, né? É o Christensen. Já o Memphis, ó. Isso aí tem uma liberdade. Rafinha. Opa. 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 O que é isso? Foi falando? Nossa. Ah, ele foi tirando, foi costurando ali. Eu vou colocar no full ataque aqui para a gente tentar a última jogada. Será que vai dar tempo? Olha aí. Ainda deu. Ainda deu. Vai na frente. Vamos, Rafinha. Tá cansado. Vamos, Rafinha. Olha aí. Olha o Alba. Na frente ali do Piquet. Vai Alba Meian. No último minuto, Alba Meian é o nome dele. Dois do homem. Dois do Alba. Dois do Alba. Um. Para decidir no finalzinho. E olha só que funcionou. Olha o Piquet. Olha o Piquet. Se não fosse o Piquet... Olha aí. O passo foi de quem? Do Piquet, cara. Se não tivesse o Piquet ali, não tinha se fácil. O full ataque na última jogada funcionou perfeitamente. Olha o Piquet ali dando uma assistência. Olha, eles foram marcar. O cara marcando ali no meio. E aí chegou o Alba para fazer o gol. O lindo gol do Alba. O lindo gol do Alba. Assim a gente vence o primeiro jogo de dois a um. Foram seis chutes nossos e um só dos caras. Seria muito ruim empatar com eles a pinca. Jogou melhor. O jogo é melhor, né? Porque, olha, é importante. Eu falei para vocês aí, olha. O Real Madrid acabou de empatar. E isso coloca a gente simplesmente a seis pontos do Real Madrid. Eram dez. Agora são seis. A gente tem duas derrotas. É incrível que após 21 rodadas, o Real Madrid ainda não perdeu. É incrível, cara. Vamos lá, então, hoje contra, simplesmente, nada mais ou menos que o Valencia, né? É um time que está brigando com a gente ali ponto a ponto também. Pela segunda, terceira e quarta colocação no campeonato. A gente que está numa posição que, falar para vocês, a gente conseguiu, está conseguindo manter o que o Barcelona vem mantendo aí. A gente perdeu o título, né? Da Copa do Rei. Aí eu traurei golaço. Mano do céu, velho. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Deixa o homem. Para correr e para chutar, é um leão. Para driblar, macarrão. A dama traurei. Meu Deus, cara. Olha, o passe... Quem que é o passe do meu? Tocou e saiu fora. A dama correu. Nossa, pegou muito feliz. Pegou muito bem na bola. Dá uma observada. O chute dele não é tão bom assim, não. Olha aí. Olha aí. Olha o adama. Olha o adama. Olha o adama. Tocou para trás. Olha o batido. Vamos! Mais um Ferran Torres. É o nome dele. Direto do City. Direto do City. Para o Barcelona. Num passe espetacular. Olha o passe do Alba. E o adama ganhou. Deu um toquinho de ombro. Carregou na frente. Levou na força e velocidade. Tocou para trás. Chegou finalizando. Está lá. Está lá. 2x0 em cima do Valencia. Olha o Barcelona. É um momento muito bom para a gente. Tinha espírito altíssimo. Time entrosado. Sabendo se defender. Pode ser que tenha uma queda aí. Vamos tudo na vida. Mas, por enquanto, a gente está ali brigando. Bola na frente. Tocou aqui na frente. Adão! Ai, ai, ai. Eu falei. Achei estranho aquele chute dele no começo. Agora a gente consegue ver o porquê. Eu achei estranho. Olha esse chute dele. Nossa. Quase a bola foi para a lateral. Meu Deus. Eu voltei. Meu Deus. Não me faça voltar ao estado natural. Me deixe nas nuvens com aquele primeiro gol. Ai, ai, ai. A dama Traoré. 2x0. Em cima do Valencia. A dama Traoré. Ó. Main of the match, cara. Main of the match. E o Ferran Torres também. Muito bom. Golaço dele no começo ali. Até me surpreendi ali. Bom, um chute do Valencia. Quatro. Nossa. Aposta de bola deles ali. Mesmo em casa, hein, cara. Mais a gente conseguiu. Granada hoje. Busquets não está bem. Granada. Granada hoje é bom. Vamos lá com o QC no meio. O Alba também não está. Vamos de Memphis. Vamos de... Hum. Vou deixar o Dembélé jogando hoje. O Gabi vai titular. A gente pode também colocar o Christensen ali no lugar do Piquet. E assim que a gente vai manter o time para hoje. De Jong está um pouco cansado, mas o De Jong tem uma boa resistência ali, né? 8x5. Vamos lá para cima então do Granada. Vamos lá então para cima do Granada. Erros mesmo. Será que eles explodem? Nossa, que piada horrível. Que piada horrível. O time do Barcelona vai para cima então do Granada. Jogando em casa, buscando mais uma vitória. O Real Madrid continua daquele jeito lá. O time é invencível. É tipo o Bayern de Munique. Opa! Olha o juizão. Pegaram o Gabi. É tipo o Bayern de Munique jogando a competição lá. A Bundesliga, né? É muito complicado, velho. Isso, Mênfis. Ah, jogadaça! Vamos, Mênfis! É ele, Mênfis, 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 para fazer o camisa 9 da Barça. Aí o Chaves, vocês dizem que o Chaves está mais controlado. Vocês já estavam saindo loucão, pulando para o lado e para o outro. Ele está mais controlado, o Chaves. Olha o toque. Olha a bola. Que bola, hein, mano? Dominou o Mênfis. Olha aí. Bateu no canto. Sem chances para o goleiro. Está lá. Golaço, golaço, golaço. 1x0. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Estou falando. Estou falando. Estou falando. Toca no homem. Toca no homem. Toca no Mênfis. Toca no Mênfis que é bom. Caraca, o cara está mirando no Jiraya. Recebeu o passe de primeira do Dembélé. E bateu o golaço de primeira. Olha o time do Barcelona na primeira temporada. O negócio meio bom, hein? Está meio bom esse time aqui, cara. As contratações vieram bem. O Chaves está melhorando o time. Tudo bem. Pode ficar tudo no quase aí, né? Quase ganhamos. Quase jogamos. Quase participamos. Quase vencemos. Mas o time está com um bom papel. Ninguém pode reclamar do mau futebol, não. Aproveitar para fazer as mudanças agora. O De Jong deu aquela cansada. Vamos de Rick. Vamos de Pedro. Vamos de Ferran. Vamos de Adama. E aqui atrás. Eu acho que dá para manter assim o time. Bola no Kessier. Meu Deus. Olha o Pedro ali do lado gritando. Para a bola. Para a bola. Para a bola. Ficou maluco. Perguntaram se a barba dele está bugada. Cara, em algumas imagens é preta. Em outras é cinza. É, eu não sei, cara. Eu não sei o que acontece. A barba do cara é periodizada, velho. Depende da iluminação. Se bater a luz, vira cinza. Se não bater, vira cinza. 2x0. 2x0 do Memphis. É, tá vendo? E aí, como é que faz agora? Deixa o cara titular ou não deixa? A galera pede muito. Memphis titular. Mas aí, o resultado é isso aí. A gente destruiu o Granada. Sem chutes pro gol. Vamos lá, então. Real Sociedad. Fora de casa. Vamos para cima deles. Tentar mais uma vitória. E só para você ter que ficar ciente, o Real não perdeu, tá? Para você que está torcendo, rezando. Para você que está aí pedindo aos céus, aos deuses de futebol, alguma coisa desse tipo. Fica tranquilo que o Real ainda não perdeu. Boa. A gente tem a chance aqui. Dembélé. Conseguiu ganhar o Dembélé. Toca no meio o Dembélé. A bola vem o Albami Young. Olha o gol para fora. No meio o De Jong. Ah, a bola. Para o juiz. Foi falta ali, juiz. Eu quero a falta, hein? Isso. A falta é boa para a gente. Porque tem um Rafinha, cara. A vida é um momento espetacular. Qualquer falta é praticamente a oportunidade que a gente tem de fazer um gol de falta. É que todo mundo tem essa oportunidade, né? Sem uma falta, você tem essa oportunidade. A gente está com 76, Rafinha, ainda. Aqui é uma boa posição para ele ter na batidinha. Ele não faz tanta curva, não. A gente tem que forçar um pouquinho mais, ó. Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Ó, é o seguinte, hein? A gente tem que começar a colocar um apelido para este homem. Este homem está demais. Ele está demais. Rafinha. A Rafinha. Que jogador. Que jogador. Olha onde foi essa bola. Meu Deus do céu. Está jogando muito. Está jogando fácil. Está jogando fácil. Está jogando fácil. Foi lá. Foi falta, hein? Foi fora da área. Ela tocou rápido a bola. O quê? Ter Steg. Deixa a bola passar por meio das pernas, velho. Que doideira. Como que ela vem se desenhando? Cadê o Latera? O Jordi Alba está velho. O Jordi Alba demorou. O Jordi Alba demorou. Não acompanhou, não. O cruzamento. Olha o Bamiang. A bola veio. A bola batida. Que isso? O cara chutou. O meu Mepis no Jordi Alba. O Jordi Alba. Que isso? Vidro chave. Olha, queria dizer não, hein? Mas eu acho que daqui a pouco vão começar a falar do chavismo, hein? Vão começar a falar do chavismo. Vão começar a falar do chavismo. Ai, 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 hein? Aí sai do jogo rico. Quer dizer, sai do Nacho, o Montreal. Não está muito feliz não, hein? Puta merda. Tristegue imbeleceu a trave. Olha onde foi esse jogo da trave de novo. Lindo lançamento. Vamos, Alba. Isso, Alba. Ai, Alba ganhou. Ganhou, Alba ganhou. Golossa, golossa, golossa. Ah, era mais alto. Vitória nossa, mais uma 2x0, Rafinha e Alba Meyang, cara. Olha o Alba aí. Demais. Vamos lá, então, contra o Getafe. É, cara, o Getafe. Poderosíssimo Getafe. E poderosíssimo, mais ou menos. Fui irônico, fui irônico. Não me levem a mal. Não me levem a mal. Aí vai e perde pro Getafe, tá ligado? Aí fala mal do Getafe aí, fala mal. Vamos que vamos. Vamos, Daniel. Cruzamento, a bola vai vindo. Você liga só, isso que é um jogo equilibrado, hein? 50, 50% de bola, nada pra ninguém. 0, 0, 0, 0, 0. Ninguém chutou, ninguém fez nada, ninguém fez... Ah, pessoal, parece que o jogo começou agora, né? Vamos pro segundo tempo, cara. Jogo feio no primeiro. E vou dizer pra vocês, hein? Já tô meio com medo que esse jogo tá com cara de empate. E o empate pra gente não é muita coisa. Não é uma coisa muito boa, né? Eu já tô meio que pensando já em ir colocando 4 atacantes ali. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa, cara. O Getafe tá jogando muito, muito defensivamente. Vamos ver se agora ele sai pra cima pra gente ter mais oportunidade de fazer gol. Uma batida, Stegen! Defesaça do Ter Stegen no meio da rua o cara chutou ali, hein? Isso. Vacilo dos caras. Vai, Alba, vai, Alba, vai, Alba. Tem velocidade. Alba, me engana, Alba, me engana. Alba, vai sobrantei, belê. Tem, Belê, na sobra. Tem que contar com a sorte também, tem que contar com a sorte. A bola batida, o goleirão sobrou, ele bateu. Tem, Belê, emburrou pra dentro do gol. Tá lá. Jogadaça, jogadaça. Chegamos, hein? Cheguemos, cheguemos, cheguemos. 1x0 em cima do Getafe. Lindo pra gente. Uma vitória expressiva. Olha aí, dois chutes nossos, um só deles. E o grande Getafe, poderoso Getafe, né? Bom, pra alegria de muitos, surpresa de poucos, o que aconteceu foi o seguinte. Sim, nós vamos enfrentar o Chelsea. Os sorteios das oitavas de final da Champions League foram feitos. E a gente vai pegar o Chelsea nas oitavas. Ficou Chelsea e Barcelona, Benfica e Bayern de Munique, Ajax e Manchester United, Leicester City, que era do nosso grupo, e PSG, se a gente tivesse ficado em segundo, teria pegado já o Paris Saint-Germain nessa fase. Beziktas e Sevilha, Atlético de Madrid e o Manchester City, Borussia Dortmund, Liverpool, Juventus e Real Madrid. Aí estão os times. Esses são os sorteios das oitavas de final. A gente não deu muita sorte. Pegamos logo o Chelsea, um dos campeões passados. Vai ser um embate absurdo jogar contra o Chelsea. Principalmente jogar lá no estádio deles. E no Camp Nou, a gente vai conseguir jogar bem, com certeza. Não me engano, o estádio do Chelsea é o Stamford Bridge, né? Se eu não me engano, esse é o nome do estádio do Chelsea. Finalizamos, então, este episódio. E é o seguinte, cara. A gente vai tentar buscar esse título das oit... Bom, e com esse sorteio e a evolução do Frank de Jong, já para o 88, a gente vai finalizar esse episódio. E é o seguinte, o que você acha, qual a arma secreta que a gente pode usar para vencer o Chelsea? Será o Rafinha? Será o Rafinha que vai ajudar a gente a vencer o Chelsea nas oitavas da Champions League? É isso aí. Já aguardo o próximo episódio. Já deve estar saindo, então... Vamos lá. Mantenha as metas que os vídeos serão postados aqui sem falta, viu? Vou ficando nessa aqui. Forte abraço a todos vocês. Abração foi. Life is good.